Tá batendo aonde lá? Ah, achei que tem... Sério? Eu vi aquele aerocoporto aqui Caramba Ninguém acredita, né? Se a gente contar Ninguém acredita, né? Na agência, né? Mas, ó Só pra ver, ó Aqui, ó, o centrinho de Adrianópolis, né? Já é o centro É, já é o centro de Adrianópolis, né? Você foi tirar foto lá? Hã? Aqui a rua da Copel Copel também já... Elves também, né? Casa do Serjão, a Copel Antiga casa das Marmaia Antiga funerária E a... E ali a casa do pai do Toninho Da mãe do Toninho que aconteceu Ali Eles tiraram o pessoal de lá Ali do pai do Toninho Ali do pai do coisa lá Não, sei, sei Não, sério mesmo Tô falando sério Tiraram? Tiraram tudo? Não, minha Não? Ué, mas e a veinha lá Com a veinha Ninguém ligou pra eles? Centrinho de Adrianópolis Alagado Caraca Caraca Olha o que vocês estão pretendendo ir Ah, estão guardando as coisas Coisa da Ana Jesus Só Jesus Só Jesus mesmo por todos nós Se você prometer que não quebra minha câmera nem derruba na água Deixa você ir gravar lá Até onde? Ah, onde você vai? Até onde? Até onde é? Só não molhem ela que tá dentro da água Coloque ela dentro da coisa pra você não derrubar Ela tá colocada pra gravar Você pode ir gravando Ou você só tem que tirar foto Não, então não pode Deixa eu ver o celular aqui também Coloca no nosso Coloca aí pra você não derrubar Vai lá Tá gravando Coloca aí Coloca aí Coloca aí Obrigado. 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 Vamos ver. Recife. O acrílico nãoatures. Recife. Vamos ver vocês 6000 ação. Não pegaram deílicos a 30,000 Mas vamos ver vocêsuldtem. Ô, cara, você filmou o Ribeiro lá? Hã? O quê? A conta eu tirei foto. Eu vou colocar isso aqui no YouTube. O Charles foi filmando ali, porque se contar, ninguém acredita, né? Ninguém acredita se contar.